O mundo ainda lembro do que passou Eu gostei em qualquer lugar Dando aonde você escolheu vou Quando eu preguntei Ouvi você dizer Eu era aquilo que você fez Mesmo que eu estava feliz Acabei aditando em mim E os honros não pensaram aqui Me esqueci em você Agora vem você dizer amor Eu errei você E só assim Pude entender Era de mal que finge Eu ia viver